Semana que vem, Marcelo da Biogrupo Unidas e Bom Jesus estará ao vivo aqui. Vamos falar sabe do que, gente? Vamos falar da carreata do Papai Noel, gente. Olha que coisa linda. Cadê as imagens? Vai lá, Mariana. Ó, algumas imagens já, a gente mostrando, né? O Rodrigo Sanches cedeu as imagens aí. Aí a preparação, a saída da carreata do Papai Noel. Claro que você vai ver com o Marcelo aqui, nós vamos mostrar detalhes do que foi essa carreata maravilhosa da Biogrupo Unidas e Bom Jesus. Foi maravilhoso pelas ruas, pelos bairros da cidade de Piracicaba. Muitas pessoas vindo, né? Conversar conosco, recebendo aí o Papai Noel. Foi muito legal, gente. Foi muito legal, de verdade. A gente ficou muito feliz nessa possibilidade, mais um ano da carreata da Biogrupo Unidas e Papai Noel. Passamos por vários bairros. Então, semana que vem, o Marcelo estará conosco aqui, pra gente mostrar na íntegra toda essa carreata, toda essa carreata. Paramos ali em bairros, gente. Quantas crianças! Que coisa linda, gente. Foi muito bonito, de verdade, muito bonito. Como sempre foi, né? Todos os anos, muitas pessoas envolvidas e muitas alegrias, muitas alegrias com a população da cidade de Piracicaba, tá bom? Em breve, semana que vem, semana que vem, entre terça e quinta-feira, nós estaremos com o Marcelo aqui pra contar aí detalhes como foi a carreata do Papai Noel, da Biogrupo Unidas e Bom Jesus. Muito bom! Fico feliz. Um abraço a todo mundo lá da Biogrupo Unidas. Semana que vem, na íntegra, essa carreata aqui nas ruas de Piracicaba, que foi maravilhoso, viu, gente? Maravilhoso!